Simone Moreta Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem É meio por acaso encontrar alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Mas na desse relacionamento Vou eu ser de outra Se dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem É meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Essa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Foi envolvimento sem envolver ninguém Foi envolvimento sem envolver ninguém Tinha um lado, tinha amando esse alguém Mas do outro lado era só fachada Que furada Eu fui me enganando e me levando pros seus beijos Eu deixei falar mais alto os meus desejos Nessa relação Eu só quebrei a cara Me diz como é que faz pra te esquecer E nesse rolê E nesse rolê eu me dei toda pra você Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Simone Morena Simone Morena Simone Morena Simone Morena Eu fui me enganando e me levando pros seus beijos Eu deixei falar mais alto os meus desejos Nessa relação Eu só quebrei a cara Me diz como é que faz pra te esquecer E nesse rolê eu me dei toda pra você Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Simone Moreira Simone Moreira Procurei e encontrei Meu amor, a minha caraventagem Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu pás? Procure entender Porque Eu sem você já Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procurei e encontrei Meu amor, a minha caraventagem Entreguei, te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procure entender Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É É Música E é que eu acabei de terminar E no meu perfil já tem testão Juntei as palavras mais lindas que eu conhecia E finalizei bem clichê, desejando tudo de bom Vida que segue, cada um na sua Fica o carinho, respeito e sentimento A amizade continua Aprendi com os casais da internet como é que termina Mas se eu fosse falar a verdade eu diria Eu desejo que você se exploda Que pegue sapinho quando for beijar outra boca Boca E quando você for coisar seu brinquedo não suba Suba Espalhe pro povo e você vire piada na rua Rua E eu desejo que você se exploda E se levar alguém pra casa seu cachorro morda Morda Que namore alguém que sua mãe não matura Morda Que você leve tanto, tanto chifre Que dê pra ver a lua É Simone Morena E quem não aguentar que se tente beber E vida que segue, cada um na sua Fica o carinho, respeito e sentimento A amizade continua Aprendi com os casais da internet como é que termina Mas se eu fosse falar a verdade eu diria E eu desejo que você se exploda Que pegue sapinho quando for beijar outra boca Boca E quando você for coisar seu brinquedo não suba Suba Espalhe pro povo e você vire piada na rua Rua E eu desejo que você se exploda E se levar alguém pra casa seu cachorro morda Morda Que namore alguém que sua mãe não matura Dura Que você leve tanto, tanto chifre Que dê pra ver a lua Simone Morena Simone Morena Simone Morena O que é que essa ofrença é garantida? Simone Morena, bebê É amor, quem não me ama É pai, a dor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Não dava a mínima pra mim Nunca dava te amar Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só a cama e depois Sentimento zero A beija caiu A beija caiu Eu posso ver Sume do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou, cabou O bobo e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabou, cabou O bobo e o dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou E quem perdeu Que chore E quem achar Que consome Minha vida Adora e chega Chore Adora e chega Chore Simone Morena Sume do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou O bobo e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabou, cabou O bobo e o dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou Oh, 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 oh Música Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor Vou dar o fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor Vou dar o fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Tô decidida Decidi tirar você Decidi tirar você Da minha vida Da minha vida Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Da minha vida Não tem volta É pra valer É pra valer Tô decidida Não tem volta É pra valer Tô decidida Simone Morena Veja o controle do que eu tô sentindo Meu corpo já não me obedece mais Desesperadamente vai Desesperadamente vai Você com esse sorriso Se entregando Tá tudo lindo Alimentando Todo meu querer Todo meu querer Eu me iludindo E você dizendo Que só quer trazer O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Você com esse sorriso Se entregando Tá tudo lindo Alimentando Todo meu querer Todo meu querer Eu me iludindo E você dizendo Que só quer trazer Que só quer trazer O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Já virou humilhação O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação O não eu já tenho O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Já virou humilhação Quem ama não desiste não Já virou humilhação Simone Morena Quem não aguentar Que se deite, bebê Ei, não deixa como tá Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Melhor recomeçar Vou seguir o meu destino Mesmo com toda a dor Que há aqui dentro Não podemos bloquear Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história Não foi só um minuto Sem futuro Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas, também Mas, também Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm E nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas, não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Não se foge Não se foge Não se foge Negar o amor Se entregar-se A esse planeta de cores Simogui Simogui Morena Simogui Morena Estou sozinho Estou sozinho Não se foge 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 Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração pastigo Lábios divididos Te amo Eu não quero dirigir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Simone Morena Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E sigo em frente E sempre tenho que esperar pacientemente Não permito voltar Tocando em mim Renúncia de amor Que só me fez chorar Que só me fez chorar Nunca agitou Vivendo a vida torturada Ai, em seus braços Ai, é só nós dois Amigos me aconselham 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 Meu amor Amigos me aconselham Amigos me aconselham Tabes divididos Tabes divididos Pai da raiz, estoura o museu Na calada da noite, quando ninguém tá vendo Com a garrafa de vodka, cê vem correndo Chorando e insistindo pra voltar Fica enchendo a cara, prometendo me amar Na calada da noite, você fica sofrendo Com a garrafa de uísque, no bar bebendo Implorando, me pedindo pra voltar Mas na sua cara eu vou falar Tá achando que eu sou, tira gosto É só o bebê que vem atrás É só o bebê que vem atrás Quer meu beijo de novo Pra tirar o gosto da cachaça Que hoje não te satisfaz Tá achando que eu sou, tira gosto É só o bebê que vem atrás É só o bebê que vem atrás Quer meu beijo de novo Pra tirar o gosto da cachaça Que hoje não te satisfaz Taira Raíssa Taira Raíssa, a musa dos paredões Estoura o museu aí Diz pra os amiguinhos que já me esqueceu Que beijar minha boca não tem mais vontade Só que eles não sabem Que quando o álcool bate do nosso amor Não sentem saudade Tá achando que eu sou, tira gosto É só o bebê que vem atrás É só o bebê que vem atrás Quer meu beijo de novo Pra tirar o gosto da cachaça Que hoje não te satisfaz Tá achando que eu sou, tira gosto É só o bebê que vem atrás É só o bebê que vem atrás É só o bebê que vem atrás Quer meu beijo de novo Pra tirar o gosto da cachaça Que hoje não te satisfaz Tá achando que eu sou, tira gosto Muito bebê Passei a noite em clara E eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando a fris Primeiro refúgio Pedir um café Que bem amarga e quente Me tire do pesadelo Eu desacreditei Me perisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que esses produtos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Adorece esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o bem que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite em clara E eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Que bem amarga e quente Me tire do pesadelo Eu desacreditei Me perisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que esses produtos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Adorece esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o bem que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Mais uma vez Simone Morena Mais que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Chamei um doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não Vê Que o tempo passa Mas o corpo de Você Melhor assim Bom pra você Melhor E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez É Quando se ama A gente finge Que não Vê Que o tempo Passa Mas o corpo De Você Melhor Melhor assim Bom pra você Melhor Pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Qual o amor que a gente fez Qual o amor que a gente fez Qual o amor que a gente fez Simone Morena Simone Morena Simone Morena Simone Morena Simone Morena Simone Morena Você já foi de azemos Meus contatos Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeio Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Quando acaba o show Você vem me ver E com você eu vou A cidade, luz e gineon Num hotel a beira-mar Eu vou me entregar Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Oh, 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 oh É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer O amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Sou toda a sua indefesa Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Você sabe que não tem pudor Eu quero ter que ver Eu quero ter que ver Eu quero ter que ver Quando te encontrei Me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai Tira minha paz só de imaginar você Teu olhar cedo e seu corpo Me conduz num lance de prazer Se você se for Como vou ficar se eu te perder? A gente ficou Fizemos amor Não dá pra esquecer Beba e volta Vai, tira minha paz Vem me dar prazer Não suporto mais Esperar demais Quero ter você Você me conquistou Eu quero mais 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 Eu quero mais Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Simone Morena Simone Morena Quando eu te encontrei Me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai Teu jeito me atrai Tira minha paz Sem me dar prazer Não suporto mais Não suporto mais Esperar demais Quero ter você Você me conquistou Você me conquistou Eu quero mais Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Você me conquistou